Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio Noutro plano te devoraria tal Caetano Aleano de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Vem confundir da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignorar eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano eu te devoro Arinha tal Caetano Aleano de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha láxa Fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar Me derrubar a você Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar e devorar você Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde manda todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz Teu desejo Teu desejo uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza dentro do teu coração Tan, tan, tan Batem na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses animais Desses animais Desses animais Dona Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra a cobra e o passarinho, entra a pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão És a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta, a força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Dona Dona Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo, a moça de sorriso aberto Ingenua de vestido assusta, afasta-me do ego imposto Vinte, claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama, pois dores são incapazes Pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz Escolha feita, inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo, a moça de sorriso aberto Ingenua de vestido assusta, afasta-me do ego imposto Vinte, claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama, pois dores são incapazes E pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz Escolha feita, inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa perdeu pro cravo Agora se não mais reclama, pois dores são incapazes E pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz Escolha feita, inconsciente Escolha feita, inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa perdeu pro cravo Homem feliz Mulher carente A linda rosa perdeu pro cravo É isso aí Como a linda rosa perdeu pro cravo Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar E eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Eu não me canso de te olhar Eu não me canso de te olhar Eu não me canso de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de te olhar Eu não me canso de te olhar Eu não me canso de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Eu não me canso de te olhar Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de te olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de te olhar Eu não me canso de te olhar Brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Saiba que o simples perfume de uma flor pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver, iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir anseios de uma paixão, a ser uma história linda Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, 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 sorri Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Odono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca Para falar De dois corações Um só se fez Ou Dois corações Um que vale mais que dois Ou 3 Uh 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 Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh, oh, oh 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 Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby 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 Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar e não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sim, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sim, com amor nos dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Linda, só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Seu futuro em meu corpo E me ama Como eu amo você Vem Fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Invente outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor Vem Tudo é só Só eu e você Linda Conte a mim seus segredos Os meus sonhos Os meus sonhos Diga quem é você Diga quem é você Vista Seu futuro em meu corpo E me ama E me ama Como eu amo você Vem 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 Fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim É Invente outra vez Vem Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor E um beijo de amor Tudo é só Só eu e você Linda Vem 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 Fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim É Invente outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor Vem Mundo é só Só eu e você Linda Conte a mim seus segredos E me ama Como eu amo você Eu amo você Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Essas Ficas Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua luz Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você olha Pra mim Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Pra mim Meu amor, há quanto tempo Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém Cantaria essa canção Dessa forma E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido Que outro igual possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui, meu bem, tão triste É demais Qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo Tanto tempo sem te ver Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais É demais qualquer minuto Sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Mas eu sei que o dia Que você pra mim voltar Minha vida outra vez Alegre vai ficar Toda essa tristeza Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber Que eu Sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu Mas não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer Acorde uma mulher Pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando E me esquecer E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar sonhando Pra este sentimento Que você vai saber de vez Que eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu Mas não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Faz tempo que eu te espero Do seu carinho eu quero Vem sorrindo só pra mim Eu canto e falo sério Do meu amor sincero Pra que fazer mistérios Pra que fazer mistérios Se eu sou assim O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Eu sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu Mas não mais que um garoto Não mais que um garoto é Vem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer O colo de uma mulher Pra dormir e sonhar Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e arco eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Deixa pra lá Que de nada adianta Esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora E não posso E nem vou te esperar Que esse papo de um tempo Nunca funcionou Com nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida De onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça Eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços De um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim Como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero Pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo Indo atrás de você Sabe o que? E rezando pra um dia Você se encontrar E perceber Que o que falta em você Sou eu Deixa pra lá Que de nada adianta Esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora E não posso E nem vou te esperar Que esse papo de um tempo Nunca funcionou Com nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida De onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça Eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços De um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim Como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero Pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo Indo atrás de você Sabe o que? E rezando pra um dia Você se encontrar E perceber Que o que falta em você Sou eu Olhos fechados Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá 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 Meu pai não tinha educação Ainda me lembro Era um grande coração Ganhava vida com muito suor Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis Vê-lo no chão Com as mãos levantadas pro céu Implorando perdão Chorei meu pai Disse boa sorte A mão no meu ombro Em seu leito de morte Disse Marvin Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Não botava nem o pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol sair E eu Trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir Mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro Não me deixe esquecer Marvin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos treze anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Queria jogar mas perdi a aposta Trabalhava feito um burro nos campos Só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber seguia a mesma trilha Toda noite a minha mãe orava Deus era em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram Cresceram meus irmãos E os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei meu pai Disse boa sorte A mão no meu ombro Em seu leito de morte Marlin Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Marlin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor De cor A vida é pra valer Para valer A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amarco o fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe o jazz Som sobre som E mais, bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir Que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver Viver e não fingir Esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Fal no luna Fal no luna Nem vestir azul Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Sentimental E com o corpão Repetir o amor Já satisfaz Mais Dentro do pombom A um licor a mais Ir até que um dia Chegue Enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Repetir o amor Já satisfaz Dentro do pombom A um licor a mais Ir até que um dia Chegue Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Coração As vezes as minhas cartas E não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Que assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Que assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Muito, muito, muito obrigado Por tudo pelo carinho Até uma próxima Uma folha qualquer Eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois discos Temgua da chuva Se um pinhinho de tinta Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grenado Tudo em volta Colorido com suas luzes Afiscar Basta imaginar E ele está partindo No sereno lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho o navio de partida Com alguns bons amigos E o futuro é uma astronauta E o futuro é uma astronauta que tentamos Sabe bem ao certo Onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia no fim Descolorirá Uma folha qualquer Eu desenho o sol amarelo Que descolorirá E com cinco sincetas Eu faço fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso E num círculo Faço o mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Tchau gente, obrigado Até a próxima Se Deus quiser A gente se encontra Quando ela cai no sofá So far away Viu a beça na cabeça Eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas agora esqueço Por que não eu? 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 Eu encomendo jantar Só pra nós dois Por que não eu? 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 Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender as marchas E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou contando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das maçãs E das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva Para flor das maçãs Todo mundo Quando ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora E no outro vai embora É preciso amor É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva para florir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Dizem que sou louco Por pensar assim Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Sou Alain Delon Se eles são famosos Não é feliz Não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se eles têm Tres carros Se eles têm Eu posso voar Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou Eu já estou No céu Mas louco É quem me diz Que não é feliz 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 Eu juro que é melhor Não é feliz Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Que Deus sou eu Não é feliz É quem me diz Que não é feliz Eu sou feliz 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 A CIDADE NO BRASIL Cores do mar Cores do mar Festa do sol Vida é fazer Todo o sonho Brilhar Ser feliz No teu colo Dormir E depois acordar Sendo teu Colorido Brinquedo De papel machê Cores do mar, festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar sendo teu colorido Brinquedo de papel machê Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás como uma seda cor de batom Arco-íris, crepom, nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás como uma seda cor de batom Arco-íris, crepom, nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Ai, 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 ai Medina de natuur Ai, 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 ai Medina de natuur Brinquedo de papel machê Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem fódio de chegada, eu vejo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de rados Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Eu não tenho data pra comemorar As vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha no palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro num puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de rados Tuas ideias não correspondem aos fatos Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Não para, 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 não para Obrigado.